No domingo, os comerciantes foram ao centro de Terezina fazer as compras de última hora. As lojas abriram para receber quem estava à procura do melhor presente de Natal. Por que escolheu o domingo para fazer as compras? Pela tranquilidade e também pela questão do meu horário de trabalho. A gente passa a semana todinha trabalhando, no caso de segunda a sexta, e sábado a gente quer estar mais um pouquinho descansado, para, como no caso, aconteceu do domingo as lojas estarem abertas, a gente aproveitar o domingo e estar mais tranquilo. A polícia militar diz que em todo o período em que as lojas abriram nos últimos finais de semana, tudo aconteceu de maneira tranquila e que nenhuma ocorrência de furtos e roubos foram registradas. Graças a Deus tudo tranquilo, tudo sobre normalidade. A polícia militar está dando total cobertura. Num dos shoppings da capital, o movimento também aumentou. O local foi escolhido pela comodidade. Porque tem muitas opções. O certo é que não pode chegar em casa sem uma lembrança. De jeito nenhum, né? É confraternização, é abraço, é beijo. E isso tudo, esse nascimento de Cristo interior, a gente externa exatamente nesse momento da lembrança e do abraço.